Ei Vimon, e ai, que sai a gente tirar uma batalha pra ver quem é o melhor azul da parada? Ah Sonic, eu não sei, eu acho que eu não consigo vencer de você, você é muito bom. Que isso Vimon, larga a mão de ser pamonha, vamos batalhar e ver quem é o melhor personagem azul de todos os tempos? Ah, não sei, eu não tenho muita coragem. Ah, larga a mão de ser medroso cara, vamos tenha coragem. Ah, não sei, vamos irmão, cria coragem caramba. Ah, criando coragem assim, meu Deus do céu, não foi isso que eu quis dizer cara, anda logo, não força amizade, vamos, vamos batalhar, não seja medroso, não força amizade cara. Ah, você quer dizer forçando amizade assim? Meu Deus do céu, cara, é um milagre que ninguém tinha te dado uma porrada pra você agarrar a mão e ser besta. Ah, um milagre mais ou menos assim. Ah, meu Deus, desisto. Desisto, vou embora, tchau. Ah, eu ganhei a vota. Bem, Sonic, Sonic. Sonic vs Vimon, um vídeo feito pela Tink Oryx BR. Se você curtiu esse vídeo, clique nesse link que tá aparecendo aí na tela e se inscreva no canal do Eldra Henrique do Nascimento Pérez, que sou eu. Eu sou o Eldra Henrique do Nascimento Pérez, caso você não saiba. Eu sou dono da Tink Oryx BR e dono do meu próprio canal que tem o meu nome, porque ele é meu, então ele tem o meu nome. Enfim, se você curte Digimon e Action Figures de vários personagens, vai lá no meu canal, pessoal, que eu tô fazendo um review de vários Action Figures e de outras coisas também, como Yu-Gi-Oh, Homem-Aranha e várias coisas também. Chega lá, pessoal. Chega lá, pessoal.